Oh glória e a paz do Senhor Jesus querido, estamos em mais uma tarde das bênçãos, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, que você possa olhar para essa situação, que muitas das vezes a gente olha para a situação e diz, não tem jeito, vou desistir, essa palavra aqui é para você, meu irmão, para você a qual o inimigo tem batido na mesma tecla, desiste, para de orar, para de buscar, para de clamar, não, parar você não vai, essa palavra aqui Deus trouxe para você nesta tarde das bênçãos, para te levantar, para te fortalecer, lembrando você que todos os dias, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira às 15 horas, tarde das bênçãos, então te convido a participar, se você não assistiu a oração da fé ao meio dia, convido você a ir lá, você que precisa de libertação, vai lá assistir a oração da fé do meio dia, Deus fez coisas tremendas, em nome de Jesus, queridos, abra tua bíblia comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, antes de eu ler, já dê o seu like, missionária, por que você pede tanto like? Você está sendo um apoiador desta obra, o like vai ajudar este vídeo, esta palavra a ser compartilhada pelo Youtube, sabia? Você clica no link, dá um like, ou melhor, você clica lá no like e o Youtube compartilha, quanto mais likes tiver, melhor é, então você vai estar ajudando, então dê o seu like, seu like significa glória a Deus, eu recebo, eu recebo, eu tomo posse, e vai nos comentários, deixa seu pedido de oração, porque daqui a pouco eu vou orar, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, olha o que diz, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, sabe queridos, talvez você não compreenda, missionária, por que que passamos tanto por lutas, queridos, a Bíblia está dizendo aqui, pelo fato de você ter nascido de novo, pelo fato de você ter se tornado filho de Deus, pelo fato de tê-los nos tornado filhos de Deus, nós nos tornamos o que? Herdeiros, Pedro aqui nesse versículo nos aprofunda e nos leva a uma realidade que a qual é, qual essa realidade missionária? Irmãos, enquanto estivermos vivendo neste mundo, passaremos por lutas, enquanto estivermos neste mundo fazendo a vontade de Deus, enfrentaremos tribulações, mas a palavra de Deus nos diz também, ó, o mundo jaz no maligno, contudo querido, nenhuma arma forjada contra a nossa vida vai prosperar, e às vezes o diabo, o inimigo de nossa alma, ele quer fazer você pensar que é a única pessoa que está atravessando, missionário, só eu passo por lutas, não, irmãos, eu vou contar um relato para os irmãos o que aconteceu, eu fui hoje, está muito frio aqui, e eu tenho um fogão a lenha aqui no sítio, eu disse, quer saber, para mim, lavar louça nessa água gelada, eu vou acender o fogão a lenha, terminou a live da Fé no Monte, eu desci para baixo, fui ver uma galinha que está doente aí, cuidei da galinha, pus remédio, entrei para dentro e disse, agora eu vou cortar lenha, olhei lá no fogão a lenha, não tinha uma lenha sequer, eu disse, meu Deus, e agora, nesse frio, como é que eu vou lavar a louça? nem o rosto dá para lavar aqui, de tão frio que fica no outro dia, e a água do fogão a lenha esquenta tudo, as águas, né, da casa, da pia, da cozinha, do banheiro, tudo esquenta, do chuveiro, eu peguei, irmãos, um monte de lenha grande, coloquei no chão, nunca fiz isso, às vezes eu faço, mas é muito difícil, nossa, quer dizer, eu nunca fiz, eu tento quando meu esposo está aqui, mas também não consigo, peguei umas lenhas até finas, irmãos, quando eu levantei o machado, irmão, que bati, na primeira quebrou, falei, glória a Deus, tem que quebrar tudo em tamanhinho assim, né, bati o outro, quebrou, bati o outro, quebrou, como foi bater o outro, irmão? uma parte pulou, bateu bem aqui, ó, 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 bateu bem aqui nesse lado meu, não estou aguentando de dor, está doendo demais, até para mim abrir a boca, irmãos, dói aqui, o que é isso, irmãos? você está pensando com o inimigo das nossas almas, quer que a gente seja abençoado? contudo, meu irmão, nenhuma arma forjada contra a nossa vida prospera, ó, irmãos, bateu aqui, ó, ó, aqui, ó, bateu aqui, exatamente aqui o pau, ó quantos centímetros para o meu olho, irmão, ó, eu não estou aguentando de dor aqui, ó, fazendo assim dói, por que que acontece isso? porque o inimigo de nossa alma, ele vive planejando contra a nossa vida, tentando de tudo, irmãos, nos fazer parar, nos fazer desistir, se bateu esse pau dentro do meu olho, onde eu estaria agora? no hospital, desesperada, porque quem quer perder um olho? mas nós não podemos esquecer, se de um lado tem Satanás Satanás, para se levantar contra as nossas vidas, do outro, você tem um Deus que te guarda, que te livra, que quebra laço, que corta a seta do diabo, que despedaça toda a armadilha do diabo contra a nossa vida, então, eu quero dizer para você, você não é a única pessoa, ainda que o inimigo põe isso na sua mente, só você sofre, mentira, sabe, irmãos, a gente, todos nós atravessamos circunstâncias difíceis, mas a Bíblia diz que a igreja enfrentaria oposição, em todo mundo, quem é igreja? as quatro paredes? Não, a igreja é eu e você, nós somos a igreja de Cristo, então, portanto, se você está vivendo uma crise, para sempre na tua vida, opa, tem uma coisa errada, porque deserto não é para você morar lá, deserto nós passamos pelo deserto, mas não moramos lá, e tem pessoas que se, como se diz, se acostumam tanto a viver com a luta, que ele quer construir uma casa no deserto, não vou morar aqui no deserto, sabe, meu irmão, existem estações, outono, inverno, primavera, verão, cada estação do ano tem o inverno gelado, o outono é o momento das folhas caírem, o primavera, as flores nascem, fica coisa mais linda, e o verão esquenta, então, na nossa vida também é como as estações do ano, mas nas quais o diabo tenta, de tudo quanto é a maneira, nos fazer parar, a palavra de Deus hoje, para você, é para você avançar, minha irmã, você não vai parar, em nome de Jesus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, diz, de todos os lados, nós seremos o que? aprisionados, mas não desanimados, nós vamos ficar perplexos, vamos, mas nós não vamos desesperar, somos perseguidos, mas não somos abatidos, não somos destruídos, sabe, irmãos, perceba que apóstolo Paulo, ele disse, que não iria, que Deus não vai permitir que as situações externas, as situações momentâneas roubem a nossa fé, porque nós temos que ficar fixados em Cristo, eu podia dizer para Deus agora, Deus, eu faço a tua obra, eu prego, eu vou na igreja, olha o que o Senhor permitiu, sabe, irmãos, tem pessoas que não enxergam a mão de Deus, nada é milagre na vida dele, porque o inimigo não deixa, cega, então, tudo para você é perseguição, sim, foi um levando o inferno, tentando me fazer parar, foi, mas e a mão de Deus que estava, que não pegou no meu olho, então nós temos que olhar para aquilo que o inimigo quer nos mostrar, e ver a vitória, ver a mão de Deus, então Deus transforma a maldição em bênção, para as nossas vidas, você está entendendo, meu irmão? No fato de você não estar entendendo, por que está nessa situação? Não significa que você vai jogar a toalha para cima, vai desistir de tudo, não, a Bíblia diz, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não abandonado, todo momento da sua vida que você passar, quer ele bom ou mal aos teus olhos, tudo tem a mão do Senhor, de um jeito ou de outro, olhe para essa situação que você não está entendendo, comece nos mínimos detalhes, enxerga a bênção, o milagre de Deus sobre a sua vida, receba essa palavra para o teu coração hoje, você não vai parar, você não vai desistir, em nome de Jesus, eu quero orar por você que está desanimado, vai nos comentários, coloque seu pedido de oração nos comentários, lembrando que segunda-feira, dia 23, vamos iniciar o propósito, restaura a nossa casa, ó Senhor, sabe, devido a tantos pedidos de oração, o Senhor vai restaurar a nossa casa, não é só o casamento, é a família, é o lar, é os parentes, vai colocar as mãos, eu creio em nome de Jesus, fecha os teus olhos onde você estiver, Senhor, eu dou graças a ti por essa palavra tão gloriosa, que o Senhor nos deu hoje, nesse, sabe, já iniciou a nossa tarde, daqui para lá, para frente, vai ter tantos levantes, o inimigo vai agir, vai tentar, vai colocar desânimo, mas nós prosseguiremos, porque somos herdeiros, somos filhos de Deus, é por isso que vem os ataques, é por isso que vem os levantes do inferno, mas entra na vida do teu povo, Senhor, não permita que teu povo desanime, se ele chegou desanimado aqui, na tarde das bênçãos, vai colocando as tuas mãos, vai animando, vai levantando, vai fortalecendo, vai restaurando as forças, pelo teu poder, eu oro pela vida dos teus servos, em nome de Jesus, não deixa ele pensar que é só comigo, ah, é só eu que passo, não, todos nós vamos enfrentar obstáculos, vamos enfrentar barreiras, mas nós temos um Deus que luta por nós, que peleja por nós, entra na vida dos teus servos, em nome de Jesus, Senhor, quem assistir essa mensagem gravada, quem assistir depois, quem Senhor, for pela primeira vez, entra na vida desta pessoa, com grande autoridade Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção, eu profetizo a vitória, eu profetizo o livramento, sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus, vai nos comentários Senhor, cada pedido que foi feito ali, em nome de Jesus, tu sabe que os teus servos precisam, entra com a tua providência, naquilo que eles necessitam hoje, em nome de Jesus, eu oro e agradeço, Deus abençoe sua vida, queridos, daqui a pouquinho, às 16 horas, vai entrar um vídeo, você tem um minuto, irmãos, foi guerra para ser gravado esse vídeo, mas você que assistir, você vai ver como Deus operou, através desse vídeo, e Deus vai falar grandemente ao seu coração, dê o seu like, se você não deu, compartilha, marque os teus amigos, vai nos comentários, tá bom, não fique aí quietinho, sem falar nada não, fale alguma coisa, tá bom, em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente, até daqui a pouquinho, às 16 horas, que Deus abençoe grandemente a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus, vai assistir a live da fé ao meio dia, se você precisa, ser liberto de algo na tua vida, vai assistir, porque Deus vai fazer essa libertação, em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. sucumbém, e aí, até agora, eu vou, por favor, Tchau.